Ah, aqui é o trailer do Ring, aqui pronto, vou fazer aqui uma review profissional da DLC de Elden Ring e vou analisar tudo o que vai acontecer para vocês, lembrando, eu não faço ideia de absolutamente nada do que acontece nesse jogo, mas vai ser aqui, pronto. Elden Ring, Shadow of the El, de que? Erd Tree, é uma árvore de Erd? Ah, Erd, é aquele lugar, aquela região no mapa, a região de Erd, que está crescendo aquela árvore, que vai tomar conta, as raízes delas vão crescer por todo o mundo e destruir, né, que esse é o plot principal do jogo, caso você não saiba disso, você tem que destruir todas as entidades que protegem essa árvore. Peggy Sixteen Gostei, já estou gostando, já estou gostando. Hum. Cadê? Deixa eu ver se tem português aqui para a gente botar, que ninguém é obrigado a ser trilingue, não. Pronto. Ah, isso aí foi aquele filho da... filho daquela criatura das trevas que não tinha nascido ainda, né, que não conseguiu no final do começo do jogo ali. Pronto. Aqui ele vai ressuscitar, vai erguer o braço daqui a pouquinho. Por que está com 5 FPS esse negócio aqui? Vou botar em 1080, vamos ver se ajuda. É que o jogo é bonito, é pesado. Oh! Navarro correndo. Eu falei! Eu falei que tinha árvore de herde que estava dominando o mundo inteiro e você tinha que destruir essa porra, cara. Ah, é lógico que eu falei, né, eu joguei o primeiro jogo e irei muito rápido, então eu sei. Ah, esse aqui é o protetor da... Ah, esse aqui é a primeira sacerdotisa, né? A primeira sacerdotisa rainha, que está protegendo o castelo inicial ali, mas ela é fraca. Ah! Ah, tá contado, tem a referência aqui. Aqui é a referência da contada. Ymir e o rei Fritz, claramente. Claramente roubaram a ideia aqui do Isayama para poder fazer essa coisa aqui. Eu não sei se o Isayama aprovou esse tipo de coisa, mas é o que rolou aqui para desenrolar do jogo. Talvez ele ganhe alguma porcentagem de royalties, coisa assim. Calma, o roteiro é realmente... Os fiéis a Tervore. Então realmente é isso. Ó o chupacu de Goianinha. Esse aí eu vi lá em Goiânia quando eu vi. Quando eu estava viajando por Goiás, vendo as estradas. Uma cidade do lado daquela cidade do leite, como é que chama a cidade do leite? Como é que chama o leite? Itaparacema, Itajubá... Como é que chama o leite? Itajai... Itajai não. Alguma coisa. O negócio do leite... Como é que chama a cidade do leite? Tem o chupacu que fica perto da cidade do leite. Piracanjuba, isso! Quase, quase. Ih! Leão, filho da porra. Qual foi o leão? Pô, esse leão não tá legal. Ih! Pô, esse leão não tá bem, cara. Ah, esse leão é o antigo rei antes de ser consumido pela corrupção. Mãe, porra... Tô realmente saqueando a senhora de ser consumido pela corrupção? Tá bom, né? Tá bom. Tá bom, né? Tá bom, né? Aí, a Ashe. Ah, eu vou alvo. Eu presumo que você também é o que eu sou o que conheço. Desseguei Vou liberar Opa Perigoso O hipopótamo, o caralho Esse hipopótamo Tá bravo Ó o jeito que vem Ó Esse cara, esse príncipe da cobra Que eu não gosto dele não Eu saí Tá aí Nossa análise completa Do trailer de Elden Ring Shadow of the Earth Tree Pra vocês Análise mais completa desse Brasil Aqui Isso aqui é quem? Rio Diretamente de Devilman Satanás Ah Deixaram ali só de easter egg Satanás aqui no final Botaram de easter egg Na cara dura Achando que a gente não ia perceber Mas percebemos Eu ainda tô surpreso Com a árvore gigante Tudo bem que dá pra ter deduzido Pelo título, né Earth Tree Dá pra deduzir que ia ter uma árvore Pelo menos Mas a árvore Seria Seria essa árvore Guts Precisa jogar esse game Genuinamente Vale muito a pena jogar em live Pô, mas é difícil, né É difícil Eu lembro quando a gente tentou jogar Dark Souls Tentou não Porque eu joguei muito bem o Dark Souls Dark Souls 3 Foi impressionante Ó, já tem boneco, cara Os caras já fazem o negócio Vendendo boneco Como é que pode? E tem gente que já Comprando os bonecos Nem sabe se o personagem é legal Se vai gostar E vai comprar o boneco Do braço longo aqui De One Piece Olha o tamanho do braço Até o joelho, filho O dedo é comprido O pé é comprido O braço mais comprido ainda As pernas Só os cambitos Descendo aqui pra baixo O bastão é comprido A cobra é comprida Qual é a Do design comprido Desse broda aqui? Aí ele segura um negócio aqui Com as asinhas de morcego Comprido também É pra compensar? Eu tô achando que é Tô achando que é E esse vídeo aqui É um corte que rolou De uma live Na plataforma roxinha Se você quiser assistir Integralmente as lives Que a gente faz Sobre esses assuntos Sobre muitas outras maluquices Não deixe de conferir O link é esse E está na descrição também Então não deixa De passar lá Nos vemos no futuro Tchau